Nós vamos até a cozinha do hoje em dia para mais uma dica do nosso chefe Guga Rocha com uma daquelas parcerias titulares do nosso cardápio. Afinal, quem é que resiste a um pãozinho com manteiga? Fala a verdade! Seja em casa, na padaria, no café da manhã, no lanche da tarde. Olha, essa combinação é sempre muito bem-vinda. Imagine então com o pão e manteiga caseiros. Melhor ainda, né? Você gostou da ideia? É muito simples, é só arregaçar as mangas e colocar a mão na massa com as receitas do nosso chefe que você confere agora. Dois alimentos de base da humanidade, pão e manteiga, surgiram mais ou menos 10 mil anos atrás, quando o ser humano começou a domesticar os animais e fazer lavouras. Criou-se então a fermentação e criou-se também a produção de manteiga, de iogurte e assim por diante. Para se fazer uma boa manteiga, a gente tem que começar com um bom creme. Ou se você tem a sorte de morar no interior ou perto de fazenda, com uma boa nata, que aí é melhor ainda. Tem que ser um creme de leite fresco com gordura superior a 35%, que aí é show de bola, belezura? A gente está fazendo aqui, inclusive, com um creme de leite fresco que se encontra no supermercado. Aquele que fica na parte refrigerada ali, que dá tranquilamente para fazer, tá bom? Primeira coisa, a gente vai colocar o creme de leite diretamente na batedeira. Guga, não tem batedeira, não tem problema, você pode fazer no braço, você vai ficar tirando o Arnold Schwarzenegger, sabe? O Conan, o Bárbaro. Vai ficar muito forte porque precisa bater muito tempo. Ou então, faz um liquidificador que também funciona, tá bom? Então, ó, diretamente na batedeira. Show de bola. E agora a gente vai bater? Esse é um erro que muita gente comete. Porque quando você bate o creme de leite, ele vai ficar voando para tudo que é lado, isso vai sujar a sua bancada inteira. E não é isso que eu quero que aconteça na sua casa. Então, ó, dica do Guga para você, filme transparente, filme plástico, envolva a batedeira no filme plástico, porque aí não vai sujar tudo, né? Então vamos que vamos, ó. Só vou envolver aqui, rapidamente, e já vamos bater nossa manteiga. Eu gosto de envolver, inclusive, a batedeira toda a mesma. Aqui, ó. Você vai me agradecer bastante por essa dica, tá? E agora é só bater a manteiga. Ó, vocês perceberam como suja tudo aqui? Justamente por isso. A gente bateu aqui, ó, 20 minutos. Vocês vão perceber que já se separaram a gordura e o leitelho. Sabe o que é leitelho? Vou mostrar para vocês. Aqui a gente já consegue ver a manteiga propriamente dita, ó. Deixa eu tirar aqui. Aqui a gente tem separado já a manteiga propriamente dita, a gordura, e o leitelho. Esse leitelho, inclusive, não joga fora, mas de jeito nenhum, porque ele é muito útil para várias coisas, inclusive para a próxima receita. A gente pode fazer o pão utilizando o leitelho. Vou até separar o leitelho aqui, ó. Aqui está o leitelho, também chamado de buttermilk nos Estados Unidos. E agora a gente vai trabalhar essa manteiga. Vou pegar aqui, ó, outra cumbuca. Vou colocar água gelada. A água tem que estar bem gelada. E aí nós vamos colocar essa manteiga diretamente aqui dentro da água gelada, tá? Vou utilizar aqui uma espátula. Por que a gente faz isso, Guga? Porque agora a gente vai tentar retirar o máximo possível do leitelho, que ainda está dentro aqui dessa nossa manteiga. Então, ó, a gente vai colocar aqui dentro, manteiguinha. Faz uma bolinha, ó. Tá vendo como ainda sai leitelho, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Ela aqui dentro ainda tem bastante líquido, ó. Ó, ó, só de apertar, ela vai saindo bastante leitelho ainda. Por que a gente quer retirar esse leitelho? Porque senão, é a diferença da manteiga boa para a manteiga ruim. Já percebeu que tem certas manteigas, principalmente manteiga do sertão, essa manteiga mais de fazenda, você coloca na frigideira, ela não pipoca nada. Mas tem umas manteigas, você coloca, porque ela tem muita água dentro, ela tem muito leitelho ainda. Ela foi pouco trabalhada. Então a gente quer, ó, retirar o máximo possível com a espátula, vai trabalhando assim. Isso em casa, obviamente, você vai fazer um tempinho legal, vai espremendo, vai percebendo que está saindo leitelho. Aqui eu já vou mostrar o segundo passo para vocês, que é colocar dentro da água. E aqui a gente vai dar uma trabalhada. A gente vai apertar essa manteiga na água gelada, vai virando ela, vai apertando, para retirar bastante. Está vendo como a água está ficando turva? Simples assim. Pode fazer até com a mãozinha mesmo, tá, gente? Mas é melhor com espátula ou com a colher de pau, porque a mão é quente e a gente não quer ainda que ela aqueça aqui, tá? Já trabalhamos bastante nossa manteiguinha aqui. Vou dar uma secada nelas para utilizar um paninho limpo ou o que você tiver na mão aí e está pronta a nossa manteiga. Simples assim. Quer uma manteiga salgada? Você pega uma outra com buquinha, seca, tempera com sal, amassa ela com o sal, está temperada. Percebe que essa manteiga não é tão amarela quanto a que a gente tem no supermercado? Ela é mais branquinha? Pois é. Porque no supermercado geralmente é colocado isso aqui, ó. Açafrão da terra, também conhecido como cúrcuma, que dá um tom levemente amarelado. Você pode inserir também na sua manteiga e você vai ter uma manteiga mais amarelada. Ou então usa aquela gordura gostosa mesmo, aquele creme, aquela nata do interior, que ela já sai amarelinha. Prontíssima a nossa manteiga caseira premium, hein? E, ó, coloquei no manteigueiro, dei uma planadazinha só para deixar ela bonitinha. E agora vamos para a segunda parte dessa nossa receita, que é o pão. Na verdade, não é a segunda parte da receita, é a segunda parte do café da manhã que você vai fazer na sua casa, ó. Para o pão, muito simples. Liquidificador e braço depois, tá? Vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar todos os ingredientes aqui dentro do liquidificador. Vou começar com o leitelho. Lembra o leitelho? Pode ser leite também, tá, gente? Não tem problema nenhum. Vai que você não quer fazer manteiga no dia, quer fazer só o pão? Pode ser só leite. Então, ó, leite ou leitelho. A manteiguinha da gente, ó, manteiga que a gente fez. Vamos colocar aqui dentro também. Show de bola. Vou colocar aqui fermento. Esse fermento é aquele fermento para pão, tá? Não é o fermento químico. Fermento para pão. Açúcar. Sal e os ovos. Aqui eu tenho três ovos. Preferente usar um ovinho caipira, tá? Vou quebrar ele aqui. Eu sempre recomendo isso. Quebre o ovo à parte. Porque se você quebra o ovo diretamente, se ele estiver estragado, você perde a receita inteira. Então, ó. Os ovinhos, um a um. Show de bola. E agora é só bater o começo da nossa massa de pão. Agora nós vamos simplesmente colocar essa parte líquida na farinha de trigo. Misturar com a colher de pau. E tá quase pronto o nosso pão. Põe todo de uma vez. E a gente vem com a colher de pau aqui, ó. Misturando, envolvendo. Até que ele comece a ficar realmente uma macia. Por que que eu começo com a colher de pau? Se for colocar a mão aqui, é tão líquido. Ele tem realmente muita umidade. Sua mão vai ficar toda grudada. E não é isso que a gente quer agora. Então, ó. Vamos lá. Trabalhando com a colher de pau. Assim que começar a ficar pesado demais pra misturar com a colher de pau. Aí a gente põe a mão na massa, literalmente. Então, ó. Pronto. Já absorveu aqui. Vou colocar uma luva que eu vou trabalhar aqui com a mão. Você em casa pode trabalhar com a mão mesmo. Eu começo trabalhando essa massa aqui dentro. Da própria... Própria cumbuca. Até que ela vire uma bolinha de massa mesmo. Mais uniforme, mais lisinha, tá? Então, pão é sempre uma mão dentro mexendo. A outra vai girando aqui a cumbuca. Então, ó. Olhando essa massa aqui, você já começa a perceber que ela já tá ficando com a cara mais bonita mesmo de massa. Tá ficando mais elástica. Agora a gente vai fazer, formar uma bolinha com ela. Se você não tiver uma cumbuca grande assim pra trabalhar, pode trabalhar diretamente na bancada, tá? A gente cobre ela e vamos deixar ela fermentar por uma hora, temperatura ambiente. Beleza? Daqui a pouco eu mostro como ela... Uma hora depois de fermentação, lembrando que varia muito da temperatura da sua cozinha. Se tiver mais frio, demora um pouquinho mais pra fermentar. Se tiver mais quente, fermentação vai mais rápido. O importante é ter paciência nessa hora, tá? Então, ó. Paninho limpo. A gente deixou fermentar a massa agora. A gente vai abrir diretamente numa bancada. Claro. Melhor enfarinhar a bancada? Sim, mas nesse caso não necessariamente, porque senão vai ressecar a massa e a gente não quer isso. Essa massa não vai grudar tanto, tá? Pra abrir a massa, a gente tem o clássico materelo, né? Que a nona utilizava pra abrir a massa e também pra correr atrás do nono. Pois é. Nem todo mundo tem isso aqui. Caso você não tenha o materelo, você pode utilizar uma garrafa de vinho. Ou uma garrafa qualquer que você tenha. Higienizada, sem rótulo. Você utiliza pra abrir a massa. Beleza? Então, ó. Não tem desculpa pra não fazer. A gente vai abrir essa massa agora, porque a gente vai enrolar o pão pra colocar na assadeira. Super simples. A gente deixou a massa fermentar. Essa é chamada de primeira fermentação. A fermentação que a gente fez pra massa dá essa primeira crescida. Agora ela vai ter uma segunda fermentação, que já é na própria forma que vai assar. Que vai ficar aquele pão grandão, bonito, tá? Então, ó. Abriu aqui. Vou fazer rapidinho pra vocês. A gente simplesmente vai enrolar o pão. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Ó. Fazer um rolinho mesmo com o pão, tá? Se quiser, pode até dobrar aqui as pontas pra baixo. Pra ficar uma finalização bonitinha. Essa parte da dobra, a gente vai deixar sempre aqui, ó. Na assadeira. Virada pra parte de baixo da assadeira. Essa minha assadeira está untada, tá? Eu untei com manteiga. Você pode untar com o que você quiser. Óleo, azeite. Enfim. Vamos colocar, então, aqui na assadeira. E agora, vamos cobri-la novamente e vamos aguardar mais uma horinha pra que essa fermentação ocorra e fique um pão grande, bonito. Gente, é por isso que o padeiro acorda cedo, né? A gente se vê daqui uma hora. Brincadeira, rapidinho. Quer ver a mágica, ó? Uma hora depois. Olha só que belezura. Ó. Ele cresce, fica um pão super bonito. E agora, nós vamos simplesmente pincelar esse pão com gema, tá? Aqui tem uma geminha. A gente vai pegar um pincel culinário. Caso você não tenha um pincel, não tem problema nenhum. Você pode passar com a colherzinha. Vamos pincelar aqui em cima pra ficar um pão douradinho, bem bonito. E aí, vamos levar para assar num forno pré-aquecido, 200 graus, por 20 minutos. É importante que o forno esteja pré-aquecido. Se colocar o pão no forno frio, ele não vai ficar legal, tá? Então, 200 graus pré-aquecido, 20 minutinhos. Já te mostro como ele fica. 20 minutos depois. Olha só que coisa mais linda esse pão. Gente, uma das grandes felicidades da vida é você fazer seu próprio pão. Isso é uma coisa tão legal, é tão recompensante. E ó, vou tirar ele aqui agora da assadeira. Cuidado que tá quente. Uau! Olha isso. Que belezura. E agora nós temos aqui o pão. Vou cortar, obviamente. Você sabe que tem que esperar ele esfriar um pouquinho pra cortar. Quem vai esperar, né, gente? Vou cortar o pãozinho aqui. Olha que coisa linda esse pão, ó. Olha só que fofinho. Olha só que belezura. E vamos passar uma manteiguinha que a gente mesmo fez, né? Ó. Ó, essa manteiguinha derretendo aqui no pão. Manteiga caseira. Pão caseiro, uma festa. Um café da manhã perfeito. Eu sou o chefe Guga Rocha e a gente se vê sempre aqui no Hoje em Dia. Tchau, tchau. Até a próxima. E boas receitas. Hum! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto